O Jesse Cabo já tinha testado a R15 há um ano atrás e ele acabou de postar um vídeo sobre ela, deu 21 cavalos de motor original, não é possível, não é possível, eu vou ver, vamos lá? Quem veio comigo? Eita miséria, olha o tamanho da peça que os caras misericórdia, o que é isso aí meu filho, parece um cano de descarga, Jesus amado, vamos ver, vamos ver. Então é verdade né, tem essa também, quem garante, quem garante que é a mesma configuração que está aqui no Brasil, um ano atrás? Olha a voz salendo um ano atrás, mas vamos lá, vamos ver. Acabei de puxar a R15 no dinamômetro, ainda 100% original, excelentes resultados, dá uma olhada galera, de motor... Ô louco, mas não é possível, não, 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 o que que é isso? 21.12 na roda 1802 com torque de 1,490 gramas, em primeira mão vou mostrar pra vocês o escape que nós fizemos pra R15. Olha o escapezinho, não, o trampo da GESCAP, vamos, peraí né, vamos dar um negocinho pros caras aqui, porque pô, trampo dos caras, eu já comprei o escapamento da GESCAP, vou falar pra você aí gente, o trampo dos caras é ímpar, ímpar, não, não tem condição não velho. Dá uma olhada... Olha a construção da parada, é outro nível. Escapamento, todo dimensionadinho, claro que não testamos ainda, vamos ver o resultado agora, mas dá uma olhadinha só no nível de acabamento desse escapamento. Já pensando no campeonato, vou colocar no dinamômetro novamente e vamos refazer o teste. Não, a moto até é depenada, é bonita hein, não, fala sério gente, olha isso aí, a motinha é depenada, é bonita cara. Com escape agora. É outra, é outra moto hein. Olha o ronco. Até o ronco dela é mais bonito que o da Titan, rapaz, para, para, vocês estão por fora hein, gente. Vamos ver, vamos ver. Oxe, limitou hein, 1.57. Vamos analisar os resultados da R15 com G-Scape e Full Race. De 18.02 de potência máxima na roda, ela evoluiu para 19.01, deu um cavalo a mais na sua potência máxima. Mas os ganhos, nós observamos que ela teve em todo o gráfico de potência, os melhores ganhos a 11.500 RPM de 1.57 cavalos. Um excelente ganho tivemos no desenvolvimento do escape, mas eu acredito que vai melhorar mais ainda quando essa moto for tropicalizada. Vamos analisar o torque dessa moto também. Torque melhorou em todas as faixas de giro, mas como eu imaginei, a minha sonda lambda wideband nem conseguiu fazer a leitura, porque ela está dando mais de 1.05 de sonda. E a minha sonda só marca abaixo disso, para vocês terem ideia como vai haver a necessidade de fazer a tropicalização dessa moto. Caraca, hein? Caramba, velho. Nossa vida. Mano, imagina os mano da quebrada com essa moto. Caraca, bicho. Nossa vida. Tá vendo? É uma MT-15, ó. É uma MT-15. Era difícil trazer uma MT-15 e amarra, pô. Aí tirou onda, hein? Foi guardado a sete chave, chave. Foi guardado a sete chave por um ano. Chave. Cara, que ponteira, hein, gente? Olha isso aqui. Nossa... Não tem condição, não, velho. Caraca, bicho. Um cavalo de motor, né? Vixi, não. A moto ficou animal, hein? Tá maluco. A Yamaha tem tudo, mas não faz muito. Mas... Sábado eu vou serrar um biscoito. Ha, ha, ha. Se cabe mais filtro esportivo, mais remato, deve dar um ganho legal, mano. Que absurdo, velho. A moto é muito absurda. A Yamaha acertou a mão nessa aí, viu? Sério mesmo. Nossa. Aceitou a mão demais. Demais, Yamaha. Aceitou a mão demais. Essa aqui, você tá de parabéns, bicho. Essa daqui, você tá de parabéns. Parabéns. Na moral mesmo. Não tenho o que dizer, gente. A moto é... A Yamaha deu um tiro certeiro demais com essa moto. A moto é muito, muito zica. Muito boa. E, cara, você vê que a moto é boa mesmo. Quando os gringos só tem elogio da moto, velho. E os indianos são chatos, viu? Pra moto. Se a moto é ruim, eles falam nos vídeos. Ah, precisava disso. Os caras são elogios, mano. Então, cara... Não adianta. É muito... Nossa. A moto é muito assertiva. No mercado brasileiro, vai ser estrago. Vai fazer estrago. Escuta o que eu tô falando isso aí, gente. A moto vai fazer estrago pra caramba. Não tem pra onde, né?